Eu fui a primeira indígena a ser vacinada no Brasil do Covid e Guarulhos foi a primeira cidade do Brasil a vacinar os indígenas, tanto da aldeia como do contexto urbano e foi a primeira cidade a fazer os testes rápido. Foi feito os primeiros lá na aldeia, na aldeia multiética filhos dessa terra, no Cabo Sul, só que nós não pensamos só em nós, como também tem uma articulação, tem a UBS soberana que é referência em saúde indígena, nós falamos não é só nós aqui do Cabo Sul que merecemos, todos os indígenas do município de Guarulhos que procurou o município, que fez uma identificação, foram vacinados do Covid, da gripe, enquanto vinha a ordem do governo federal para só reconhecer os indígenas aldeados, não, o município de Guarulhos reconheceu os indígenas que moram, porque não existe duas constituições, um que diz que só indígena quem mora na aldeia, não, indígena é indígena, quem nasceu indígena, quem são descendentes, quem são originários antes de se tornar Brasil, quando era Pindorama, então não tem nenhum artigo da constituição que tenha isso. Para outros municípios, para outros estados vacinar, nós precisamos ir ao Supremo, que o ministro Barroso, ele deu essa ordem para que fosse vacinado todos os indígenas, seja lá a aldeia, seja em contexto urbano, e o município de Guarulhos não precisou desse decreto, dessa ordem do Supremo, isso a gente precisa se divulgar, que todos os municípios têm que aprender com Guarulhos, e nós levamos isso para Osasco, eu fui convidada para ir na Câmara de Vereadores de Osasco e lá eu falei, não adianta só defender a cultura, não existe cultura sem saúde. É legal se ter uma referência da cultura, é legal ter os encontros, sim, falar da cultura, a gente se sentir acolhido, mas sem saúde não tem como ter cultura. E lá a gente levamos daqui o modelo para que se implante lá no município de Osasco também referência à saúde indígena.